Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Do teu colo altíssimo Não há ferro Não há ferro Não há ferro Quem sabeu o mal Tem culpa Quem fique Te vê diante de nós Que esta infestade Ela vai se acalmar Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura É escudo Para os que nele creem Não há ferro 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 Não há corda E, por causa Não há ferro E, por causa Tudo forte, aprecibo Não há ferro Não há ferro E a voz daquele que tudo criou Pois a palavra, ela é pura Escudo para os que Ele crê Pois a palavra, sua palavra A obra de Deus é pura e verdadeira Escudo para os que Ele crê Ele crê Ele crê Aleluia! Aleluia! Ele crê Ele crê